O TRE Notícias tem o prazer de entrevistar o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Sérgio Basti Luz. Bom, desembargador, o senhor assumiu a presidência do tribunal no dia 5 de fevereiro e desde então muita coisa já andou acontecendo, né? Uma delas é a reestruturação do tribunal, é isso? Exatamente. A reestruturação do tribunal tem por objetivo nós prepararmos o tribunal regional eleitoral não só para as próximas eleições, mas também para os próximos 5, 10 anos do tribunal. O que nós queremos é isso dar maior visão, maior planejamento, maior transparência e maior integração nas atividades do próprio tribunal. Tá certo. Outro projeto que vai iniciar uma retomada é a da biometria. Exatamente. Pelo seguinte, a biometria, ela agora com a nova orientação emanada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos atingir diversas zonas eleitorais de Santa Catarina, começando por Joinville, Gaspar, Blumenau, Indaial, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. Vamos encerrar a biometria na Grande Florianópolis e já partirmos em direção ao outro estado. A biometria, ela vai iniciar de forma voluntária, né? Que as pessoas vão ao cartório. Exatamente. Vai ser de forma voluntária, mas vamos fazer um intenso programa de divulgação. Peço para a população a comparecer, não deixar para as vésperas da eleição, evitarmos acúmulos e principalmente, já que não é de forma coercitiva, nós pedimos e conclamamos ao eleitorado dessas zonas eleitorais que compareçam, prestigiem a justiça eleitoral de Santa Catarina. Tá certo. Outro projeto que também será uma novidade é a Extranet. Explica para a gente o que é esse projeto. A Extranet é uma ferramenta que o Tribunal Regional Eleitoral já vai fazer junto com o Tribunal de Justiça Santa Catarina oportunizando aos juízes eleitorais a uso dessa ferramenta para manter contato não só com o Tribunal Regional Eleitoral mas também com os próprios cartórios e funcionários das zonas eleitorais. Quero dizer que os primeiros contatos já foram mantidos e recebemos o total apoio do presidente do Igreja Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson Schaefer-Marmin. E existe uma previsão para que essa Extranet já entre em funcionamento? Olha, em todos os projetos enumerados por ocasião da minha posse, acredito que esse será o primeiro a ser alcançado. Já nos próximos dois meses nós estaremos com a Extranet funcionando. Tá certo. Basta a assinatura de um governo com o Tribunal de Justiça Santa Catarina. Existe também a possibilidade de reestruturação da escola judiciária aqui do Tribunal. É uma outra ferramenta que estava atormecida. Eu noto que os juízes eleitorais, em anos fora do período eleitoral, nós fomos uma massa crítica de juízes que eles ficam praticamente inertes em função daquelas atividades comuns inerentes a um cartório eleitoral. Nós queremos chamar o juízo eleitoral para dentro do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para ele repensar a justiça eleitoral, o processo eleitoral, melhorarmos a atividade judicante em termos de justiça eleitoral. Quero dizer que a própria escola, ela vai ser reestruturada em dois grandes braços, duas grandes vice-presidências. Aquela direcionada aos magistrados e outra para capacitação e treinamento de funcionários. Em relação aos magistrados, devo dizer que em Santa Catarina nós temos aproximadamente 70 mestres em direito e 12 juízes com o título de doutor. Eu quero trazer este juízo para nós formarmos o corpo docente da academia e nós partirmos para o interior do Estado objetivando reuniões com os juízes eleitorais onde serão oferecidas palestras, treinamentos, não só na parte teórica como também a prática visando as eleições de 2016 e também repensarmos e darmos início a um repensar da justiça eleitoral em Santa Catarina. E com relação ao Conselho de Gestão Estratégica e de Integração, tem novidades para este ano? Bem, eu entendo que o Conselho deve ser um órgão pensante. O Conselho não pode ser um órgão que só sirva para aprovação de metas a curto prazo. Por isso que eu entendo que os seus integrantes que formam a alta direção do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ele deve começar agora também não só a discutir os problemas imediatos, mas também aqueles futuros problemas oferecendo já sugestões para 5, 6, 7, 10 anos para nós termos já uma visão global do que poderá ser a justiça eleitoral em Santa Catarina. E nesse sentido, eu prefiro dividir o Conselho de Gestão em subcomissões, em matérias específicas e somente levar a plenário aquelas matérias que tenham a finalidade de uma aprovação geral com repercussão no futuro do Tribunal Eleitoral de Santa Catarina. Certo. Com relação ao planejamento das eleições, o senhor já foi presidente interinamente, já passou pela vice-presidência e corregedoria. Quais são os planos para as eleições do próximo ano de 2016? Nós sabemos muito bem que uma eleição municipal, o tribunal passa a ser muito mais um órgão de administração porque a parte judicante passa a ser dos juízes eleitorais em suas respectivas horas. Então, o que é que nós pretendemos fazer? Até outubro, já que calculo eu que novembro e dezembro não havendo modificações a nível de Brasil em termos de política, né? Numa reforma eleitoral, nós estamos já com todo o planejamento pronto para darmos início ao calendário eleitoral. Está certo, presidente. Muito obrigada pela entrevista e nós desejamos sucesso nessa nova gestão. Eu sempre estarei à disposição de vocês aqui no Monterrey. Muito obrigado.